Eu sou o Denis Constantino e estarei com você hoje e amanhã aqui no Notícias da Boa, substituindo o Helder Felipe, trazendo as informações de tudo que acontece aqui no estado do Piauí, no Brasil e no mundo, seja no mundo policial ou seja na editoria geral, a gente vai estar trazendo aqui no programa Notícias da Boa. Gente, agora eu estou recebendo aqui no programa a Ana Raquel Pinto, que é professora, que é advogada, e a Caroline Ferreira, que é professora, para a gente falar sobre a feira, a maior feira de segmento materno infantil do Nordeste, o My Kids, que está de volta e promete movimentar o cenário teresinense. Ana Raquel e Caroline, eu não queria falar somente da feira, né? Acho que a feira vai ser o complemento de tudo que a gente precisa falar hoje, primeiro para a gente falar sobre o público infantil, né? Essa necessidade dessas atividades lúdicas. Eu tenho dois filhos, né? O Gabriel tem dois anos e a Catarina tem oito meses. Então, assim, eu como pai, eu peno todos os dias, todas as horas, para ter uma organização dentro da minha casa, para que eles possam ter um sono de qualidade, mas para que eles possam também ter tempo de qualidade com os pais e tempo de qualidade também para as atividades lúdicas, né? Eu desço lá no apartamento, vou para o estacionamento para brincar um pouquinho, jogar bola com meus filhos. Primeiro eu queria falar sobre isso, né? A necessidade que essas crianças têm para essas atividades, né? Essa organização de tempo para que você tenha tempo de qualidade para cada coisa, inclusive para o sono. É necessário a gente ter essa organização, principalmente nós que somos pais, para que os nossos filhos consigam crescer saudáveis, não só na parte de alimentação, porque vai ser o complemento, mas também nesse contato diário com os pais. Eu começo aqui pela Ana Raquel. Com certeza, Denis. Uma criança para crescer saudável, ela precisa brincar muito. Afinal de contas, é o que ela sabe fazer nessa fase. E é com o brincar, que pode ser de coisas simples, que faz com que ela se desenvolva, tem as cognições neurais, é o que faz com que ela tenha as habilidades motoras, né? É através do brincar que você desenvolve uma criança. E o Parque da Vila, ele nasceu justamente com esse intuito, né? Que tivesse um espaço aqui em Teresina, lúdico, porque o nosso espaço é todo lúdico, ele não tem a parte de tecnologia, e voltado para que a criança... Lá somos uma minicidade. Você está vendo aí as imagens, tem o mercadinho, tem o hospital, a gente tem o Império Hot Dog, que é uma lanchonete, eles têm dinheirinho, eles têm um caixa, onde eles podem se fazer de adultos para poder entrar nesse mundo infantil. Tem a escolinha, que eles brincam de ser professor, eles podem ter contato com profissões, e isso é muito importante na infância, né? O Parque da Vila nasceu justamente para que tivesse essa oportunidade para as crianças brincar de uma maneira lúdica. Olha, Carol, eu confesso a você que eu assisto muito o Caillou, né? Quando a gente tem filho, a gente assiste o Caillou, a gente assiste o Pequeno Urso, né? São desenhos que são comuns para os nossos filhos, e você colocou um ponto muito importante sobre essa questão da tecnologia para os nossos filhos, né? Uma forma que a gente, às vezes, acaba deixando os nossos filhos com muito acesso a telas, e isso prejudica a atividade motora dos filhos. Mas eu confesso a você que eu não conhecia o sistema de brinquedoteca, eu fui conhecer pelo Caillou, né? É muito importante que a gente tenha, né, Carolina, acesso a esses locais onde a gente tem essas atividades para que os nossos filhos saiam, né? E a gente não deixe eles muito tempo ali tendo acesso à tecnologia que pode acabar atrapalhando a vida deles, né? Sim, a gente vive num mundo tecnológico, mas é bom, né? A gente ter um momento de brincar, né? De brincadeiras livres, né? E o Parque da Vila, ele traz essa proposta de brincadeiras lúdicas, né? Não só do espaço, mas nós temos também nossos monitores que fazem essa interação, e eles têm a oportunidade de interagir com outras crianças, então a parte social também é muito importante, porque ajuda eles compartilharem. Então, lá eles não têm um brinquedo só para eles, eles precisam aprender a dividir, né? A brincar junto, né? A interagir um com o outro, interagir com os espaços, e isso é muito importante, né? E o sistema de brinquedoteca traz essa oportunidade, onde você pode, né, deixar seu filho num lugar que é um ambiente saudável, que é um ambiente seguro, né? Um ambiente controlado, onde é direcionado e voltado somente para essas atividades, né? Do infantil, e aí a partir disso você pode ficar tranquilo. Então, essa é a proposta do Parque da Vila. Além disso, a gente tem também outras atividades, conforme o calendário do ano. Agora, por exemplo, a gente está no período de férias, então os pais continuam trabalhando, mas os filhos agora não têm mais a escola para estar. Então, a gente promove a colônia de férias, onde os pais podem deixar com segurança, sabendo que seus filhos vão ter atividades direcionadas, né? Para desenvolver o, como a Ana Raquel falou, o psicomotor, desenvolver as habilidades, né? Outras, embora não seja o nosso foco, o nosso foco realmente é o brincar, mas dentro da brincadeira sempre são atividades direcionadas que podem desenvolver outras habilidades, outras competências nas nossas crianças. Ana Raquel, como é que funciona essa relação da família, né? Porque muitas das vezes a gente pode confundir, achando que o filho acaba se tornando um estorvo, né? E aí a gente acaba despachando para a brinquedoteca. Mas como é que funciona a participação da família nesse processo, até para que haja também o fortalecimento dos laços familiares? Na verdade, como estamos inseridos dentro de um shopping, né? Muitas vezes os pais deixam com a tranquilidade de que vai estar bem assistido, de que vai estar sendo acompanhado, para poder fazer uma compra, resolver alguma coisa. Lá no Shopping Rio Puti tem o Espaço Cidadão, então vai resolver alguma coisa burocrática. Mas também lá é o momento em que os pais vão para o lazer do filho. E muitos pais entram para interagir com a criança, né? Então isso vai de cada pai e vai do propósito que o pai levou. Mas acontece dos pais irem e fazer questão de entrar, e fazer questão, lá tem um tobogã que pode adulto, o brinquedão, né? Que é o aéreo, também pode adulto. Então tem pai que entra junto com o filho, que desce junto com o filho. E isso é muito importante, né? A gente, geralmente, no dia dos pais e no dia das mães, a gente faz uma campanha para venha com o seu filho, brincar de uma forma que promova isso e estimule isso, porque realmente é importante. Nós temos uma equipe muito preparada, mas o brincar com o pai é muito divertido também, né? É, e eu até confesso, viu, Carolina, que pela correria que a gente tem durante o dia, né? De, às vezes, dedicar até menos tempo do que a gente deseja e necessita para os nossos filhos, isso é importantíssimo, né? A gente ter essa participação e o espaço, né, Carol? Acaba fomentando também essa participação dos pais, né? Não, com certeza. É uma oportunidade que você tem, porque você já tem lá todas as ferramentas. Você tem um ambiente, inclusive um ambiente bastante amplo, Então, você já tem o ambiente, você já tem os brinquedos, você já tem os monitores que podem também te ajudar. E aí, você pode contextualizar, né? E até trazer o seu dia a dia, né, profissional para lá, para dentro do parque da vila. Nós temos, como ela falou, vários ambientes, né? O hospital, a escola. Então, você pode estar trazendo isso e até estimulando, né, as profissões, estimulando também esse brincar junto. Então, é uma oportunidade, sim, né? Quem vai fazer isso somos nós, pais, né? Nós, pais, temos que ter essa sensibilidade de estar brincando com o filho. Então, depende do momento. Se eu estou lá para resolver alguma coisa, eu posso deixar meu filho sabendo que ele vai estar tranquilo e seguro. Se eu estou lá, né, no momento de lazer com a minha família, eu entro e brinco com o meu filho. Então, o parque da vila proporciona ambos as oportunidades para a família. Eu já estive num local onde eu fui orientado, né, pelas pessoas, assim, não, não mande aí, não brinque aí, porque isso pode acabar, isso é para um determinado peso, um determinado... e aí foi meio que até um pouco constrangedor, né? Mas lá no espaço a gente percebe que há, sim, essa necessidade. Onde o teu filho? É o Gabriel. Gabriel, ele que tem dois anos. Ele que tem dois anos. Ah, ele já foi no parque da vila? Não, ainda não. Pois fica aqui o convite para o parque da vila. Você vai amar o espaço, você vai ver o quanto que ele vai se desfrutar, essa idade é a idade onde ele... Está descobrindo. A criatividade, o mundo da imaginação está se despertando. Então, assim, pode ter certeza que o Gabriel vai amar. E, inclusive, lá também a gente faz festinha de aniversário, né? Ótimo, ótimo. Também somos um buffet infantil. Os pais não querem gastar... Ah, perdão. É, todo o trabalho, né, na questão de ter que alugar mesa, cadeira. Exatamente. Então, lá o espaço pode também beneficiar também para aniversário, né? Eu, particularmente, não quero ter trabalho nenhum com essas partes. E o mais bacana lá, e é uma coisa que é um diferencial nosso, é que os pais ficam no salão de festa acompanhando o aniversário e tranquilos, por causa... Eles conseguem ver as crianças brincando. E é um ambiente tão voltado para a criança que eles ficam tranquilos. Eles não ficam... Eles ficam conversando ali no ambiente da festa. Não, na Raquel, e tem aniversário que os pais entram na brincadeira. Sim. Eles se envolvem também. Exatamente. Eles participam, né? Tem algumas atividades que dá para os pais brincarem também. Então, é muito interessante, né? Porque nas nossas festinhas também tem a recriação, né? Tem uma hora de recriação que nossos monitores desenvolvem. E aí, as brincadeiras antigas, sobretudo, aí os pais entram, participam também. Mas o ambiente seguro e aquilo... O foco lá não é a festa em si. O foco lá é a diversão das crianças no aniversário. Bom, então, nós teremos agora voltado para essa feira que vai ocorrer no segmento materno infantil do Nordeste, o My Kids. Como é que vai funcionar todo esse evento, Ana, Raquel? Onde vai funcionar os dias? Como é que vai ser todo esse evento? Está próximo, né? Agora, esse final de semana, 9 e 10. Confesso a você que já vou garantir a minha participação. Pronto. Vai ser muito bom. A feira My Kids está na segunda edição. A gente está com eles desde o início. E é um ambiente onde vai estar todo mundo infantil lá. Então, tem setores, todos os setores de... Desde brinquedoteca, festa infantil, que é o nosso público, que é o nosso foco, né? Como também a parte de roupas, de brinquedos. Maternidade. Maternidade. Sempre tem palestras também, né? Voltado para a maternidade, para ajudar as mães, principalmente as de primeira viagem. Então, é uma feira que tem também atividades lúdicas, tem recriação. Então, é uma feira voltada realmente para esse público, né? Que é tanto as mães que estão esperando os seus bebês, quanto ao público infantil também. Então, é muito interessante porque é uma feira que é desse setor aqui em Teresina, que está sempre, né? Vem crescendo. Esse ano veio trazendo algumas novidades também. É, a gente fala, por exemplo, né? No evento como esse, a gente vai ter exposição de produtos. Mas nós estamos numa época onde a gente gasta muito, porque são as festividades aí de Natal, Ano Novo. A gente vai ter desconto nesses produtos? E quais são esses produtos que nós teremos lá? A feira, esse ano, veio com... Próximo ao Natal, então ela veio com uma edição especial de Natal. E, geralmente, os expositores, eles trazem um desconto especial. O Parque da Vila vai estar lá, tanto com a exposição de festa infantil, como com a área de brincar gratuita. E estaremos com desconto especial, tanto na parte de festa, como na parte de colônia de férias. Sim. Que agora a gente está no período de férias, né? Então, as crianças estão em casa, os pais já estão com essa preocupação. Sim. De não ter a escola e chegou o período das férias, a gente vai estar com desconto especial na feira. Além disso, o horário de funcionamento durante esses dois dias e o local também, que é preciso a gente destacar. Centro de convenções, o horário é de meio-dia, no sábado, de meio-dia às 10. De 14 às 10. E no domingo, de meio-dia às 9. Então, está aí essa opção para os pais, no final de semana. A gente aproveita, leva o filho ali para brincar e também fazer a comprinha, ter acesso à informação. Tudo isso a gente vai encontrar na feira, né? Com certeza. Gente, eu queria agradecer por essa participação aqui no programa Notícias da Boa, da Ana Raquel e da Caroline Ferreira, por trazer não só informações de um grande evento que vai ocorrer no próximo final de semana aqui na cidade de Teresina, como também tirar essas dúvidas, né? Eu, como um pai, não sou um pai de primeira viagem, mas fui pai recente de duas crianças, então, tem muita coisa que ocorre que a gente não tem, a gente está descobrindo ali na maternidade, é descobrindo ali no dia-dia. Entrando nesse mundo agora, né? Então, é, desde a roupa que a gente compra, que é um determinado valor, até o dia-a-dia, a correria nessa cidade. E eu digo a vocês, eu fiquei muito feliz por saber que nós temos uma brinquedoteca e que funciona aqui em Teresina, que a gente possa ter todas essas opções aí para que os nossos filhos possam ter aí uma diversão, né? Um local de diversão. Muito obrigado pela participação hoje aqui no programa, viu? Nós é que agradecemos, muito obrigada.